Nesta operação, a polícia no município do Dande vem dar resposta à reclamação dos munícipes que há muito deixaram de ter noites tranquilas. Por isso, as ações da polícia na última madrugada tiveram lugar nos bairros Cauango, Que João Mendes e Que Maria, onde o grito de socorro da população já era preocupante. Foram detidos um total de 22 elementos envolvidos em vários crimes. Com destaque os crimes de furto, roubo, crimes como tentativa de rapto. E, obviamente, tivemos aqui o destaque do desmantelamento de grupos compostos por 10 elementos, supostamente afeito a uma associação criminosa. Estamos aqui a falar dos que abanza, que atuavam na zona do Cauango. Além do grupo que abanza, também foram desmantelados parcialmente o grupo denominado os SIC, esses que atormentavam as comunidades no bairro do Cauango. Entre os supostos marginais, o destaque recai para este cidadão de 24 anos de idade, de nome Alexandre da Silva Alex, mas conhecido por Todas as Tias, considerado altamente perigoso com passagem pela cadeia de cabocha. Este elemento é considerado de altamente perigoso, tendo em atenção as suas ações que tem estado a levar a cabo naquele bairro. O cidadão Todas as Tias é um daqueles que tem estado a tirar o sossego no bairro Cauango. A polícia no Dande tem o registro de outras denúncias que poderão culminar com a detenção de mais cidadãos envolvidos em vários crimes, como furto, roubos, homicídios e abuso sexual. Enaltecer, sobretudo, as populações, no sentido de que as suas denúncias facilitaram também de que maneira o trabalho da Polícia Nacional, que não vai terminar por aí, não vai a pena terminar no bairro Cauango. Caxito Tranquilo vai estender-se realmente em todos os bairros da cidade de Caxito. E queremos aqui mais uma vez apelar às populações, na colaboração, sobretudo na denúncia, de qualquer suspeita, porque neste momento que a polícia está no terreno, parte desses elementos estão dispersos, estão em vários bairros e não só também na província vizinha de Luanda. Operação Caxito Tranquilo devolve sentimento de tranquilidade dos moradores dos bairros Cauango, Quimaria e João Mendes, em Caxito.